Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Tá começando mais um vídeo aqui no canal E no vídeo de hoje eu vim trazer a playlist do Grau Tô aqui no pique já, ó Alô Juliette Matinha tá aqui, ó, tô até com ela com a Matinha, gente Vai sair o projetinho dela aqui no canal pra vocês Aqui é só um spoilerzinho, né? Mas se eu for inscrever no canal já, se inscreva, deixa o seu like Deixa um comentário aqui, ideias de vídeo, sugestão de vídeo O que vocês estão achando, me segue lá no Instagram Tô sempre ativa por lá, todos os dias, 24 horas Ah, amanhã, esse é o dormir Tô ativa lá no Insta E postando conteúdo lá também pra vocês Então, não fica por fora Vai me segue lá do canal também Bora lá, separei aqui, ó Acho que nove músicas, ó, nove musicazinha Aquelas musicazinhas-chave de colocar no videozinho lá Dando grauzinho, pam Lá no Insta, no Wills, né? Não sei se dá aquela jeito, é brabona Vou começar com o Demis Paulinho da Capital Sete da manhã Essa música com o videozinho lá no Wills fica top, viu? Olha só Pedra É sete da manhã, eu só esquento o madeirite Quem acorda cedo sempre vê Jesus passando Minha mãe dizia assim, eu pula cedo, Paulo Henrique Que nada cai do céu e ninguém nem bate a ajuda É só um tapezinho, porque Senão o YouTube vai lá e foca o meu vídeo, né? Me dá um vlog E aí não dá Mas o segundo som Eita, peraí, amor Peraí, peraí Segundo som, então, na playlist Emsleep, nós é a original Essa música já tá naquele lugar, então Tá explodida também Tô apizeira aí pra mostrar o videozão, hein? Nós é a original Copia não Pode rasta pelas horas Fazendo milhão Vocês são Tradicional Fala mal Mas nunca nem vica Fila do pão Som Traz a boteio Nossa, estamos quebrados Você tá doido Próximo som Giro louco Do MC Rian É um set MC Rian Cadu Joãozinho VT Tutu É um Um setzinho bravo Canhoto e o Magal também Nossa, são os setzinhos Top Eu tenho que dar umas partezinhas Massas Nesse som Rapaziada Próximo som Eita, quase que eu dei um com a moto aqui Tá descansando Mas o próximo som É o Let's Go 2 Também é um set DJ GBR MCG Rian SP Rian SP Ariel Marcos Dão arrumar Só pedrada Cadu Você tá doido Só pedrada Dão Segura só Próximo som Galera É do MC Rian Com DJ Boy Sonhei que minha vez É chegada Essa música Também fica Top 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 Num videozinho Lá no Rios Nossa, são as bravas Nem lançou ainda Mas já é Viralizou Próximo som Do MC Irinho da Capital Dona Cecília 3 Dona Cecília Todas Delia Top Só que essa Também tá bem Outra Agora Viu Próximo som Galera É Eu tô no jogo Do MC Tutu Joãozinho BT Caco Magal E o DJ Russo DJ Russo Grigo do Beat Fique viajando Nesse toquezinho É o pior Bem-vindo Que do povo Muita gente Me finge Só Que no meio Do povo Adivido Que às vezes É foda Mentira De louco Eu tô na luta Eu tô no jogo Isso é muito brabo Você tá doido Top Viu Tô inconscientizaço Esse daqui também Amor Eu tô Você tá louco Esse aqui é top Um piloto E um garoto MC neguinho Já tá ele Esse daqui é brabíssima Véi Brabíssima Brabíssima Um piloto E um garoto Top 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 Zona aí Que não é tão De grau Mas é da hora Também Pros videozinhos Colocar Naquele edit MC Pablinho TR Menor mandraque Não é uma chave Não Essa daí É a chave É a chave Mas aquele vídeo Só meu Deus Top Essa aqui Eu acho que já coloquei MC PH Giro louco Eu coloquei Mas eu não coloquei Vou colocar agora Louco Babíssima Esse som também Top Outro som top Ano que vem Você descobre Não sei se essa Realmente é um nome Do MC CB É isso Vocês entenderam Vou ler o nome Aqui embaixo Para vocês Essa aqui é braba Apesar disso Ela é o toque MCinho da capital Com o DJ Rafa Essa daqui é brabíssima Ele lançou aí Para nós Meninas Mulheres Que toca caminhada Mais que Vários homens Por aí Deixando a bota Viu Vocês estão ligados Mas Consegui um espaço Nesse meio Tanto do grau Tanto de pilotar Quanto do grau Que é pouco Para espaço de mulher Tem poucas mulheres Que toca caminhada Realmente Último som Mas não menos importante Simbora Outra do MC Pablinho Do ETR Bicho Papão Também está Super em alta Super em alta Todo mundo está Colocando aí Nos videozinhos No vídeo Lançando lá no início Dá aquele jeitão Que inclusive Se não me segue Lá no início Você pode me seguir Que também tem Vários videozinhos Por lá Consegui responder Vocês por lá Tirar dúvida E é isso Próximo som É isso rapaziada Se você não foi inscrito No canal Já se inscreve Deixe seu like Deixe no comentário O que você achou Se você conheceu Alguma música Que é da hora De grau É recente Lançamento Ciencias Antigas Que a gente afraga Deixe aqui no comentário Me segue no Instagram Também Que eu sempre ativou Por lá E essa foi a playlist Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostarem demais Deixem bastante like Que eu volto Com o playlist 2 Do Tigral Beleza? Tamo junto E até a próxima Fui